Fala galera, aqui Liguinhos Motores, começa agora mais um vídeo do canal DNA Motor e no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês o projeto secreto que é secreto até pra minha família e esse vídeo só vai ao ar quando ele já não for mais tão secreto assim, certo? Então vou mostrar aqui pra vocês sem rodeio, olha lá que carro que é! Então galerinha, olha só o carro que nós estamos falando, um belíssimo Fusca, meu Deus do céu Nós tivemos aqui no canal só as lasanhas, tivemos o Celta Guerreiro, o Corsa Sofrido e esse acho que vai ser o Vivido, esse é o Fusquinha Vivido Esse é um Fusquinha, ano 1983, motorzinho 1.3 litros mas nesse ano os motorzinhos 1.3 eles vinham com uma dupla carburação, se eu não me engano uma dupla Solex! Ixi, tá trancado não, tá não, olha lá uma dupla carburaçãozinha, uma pra cada lado, um carburadorzinho lá, um carburadorzinho cá o que eu acho impressionante dos Fusquinhas é como o projeto é bem concebido pra pegar fogo porque olha só, temos aqui um filtro de gasolina sem braçadeira, sem nada em cima da bobina aqui ó, pertinho da bobina, então faísca com gasolina é uma festa, e aí se escorre gasolina aqui, escapamento, meu Deus do céu mas enfim, esse carro inicial, originalmente ele é um carro a álcool, então aqui tinha um esqueminha que esquentava aqui o carburador, pra ele poder pegar melhor de manhã, aquela coisa né, no frio, primeira partida enfim, e o Fusquinha ele é o Fusquinha sofrido né gente, o Fusquinha vivido né então, o que que a gente tem aqui, a gente tem um Fusquinha raiz, que foi usado, 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 usado mas, ele é um Fusquinha que roda muito bem, é um Fusquinha que a gente tem conseguido dar uns bons passeios com ele aí, certo, é, o que que nós temos aqui de especial no carro nós temos aqui ó, uma cicatriz bem especial, certo, temos também um pouquinho de ferrugem né onde você olhar tem cantinho com ferrugem, tá vendo ó, cantinho de ferrugem aqui, cantinho com ferrugem ali a roda tem ferrugem, tem ferrugem aqui, é um belíssimo exemplar dos anos 80, certo aqui dentro é onde as coisas pioram um pouco, porque a forrinha de porta desse lado já se foi do lado de lá nem existe, sobre a estrutura do carro né, que é uma coisa que o pessoal sempre tem bastante preocupação o pessoal jogar pra lá, ele tem banquinho de Corsa, tá vendo ó, e eu, olha, eu sei que é meio travecado assim né, o banquinho e tal mas, é bem confortável cara, é bem confortável, bem mais do que os originais do Fusca eu pretendo sim, de repente, colocar um no futuro né, talvez colocar um banquinho de golf aí né de golf não, banquinho de golf, banquinho de volks né, seja ele qual for pra pelo menos ficar dentro da família né, mas, enfim, vamos lá, olha só isso aqui ó aqui ó, aqui é que tá o show, é um carrinho da família Flintstones ó lá ó, dos dois lados ele tem um buraquinho de baixo mas, pelo que se imagina, a caixa de ar não está tão bem assim, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo ó, ele tá ruimzinho aqui, tá ruimzinho aqui, isso aqui ele já tinha massa ó os caras já tamparam isso aqui no passado com um massinho ó, se bem que isso aqui é ferro mesmo né, não é massa ó tem uma, tem uma generosa camada de massa aqui e aí, ah, o que mais né, o assoário dele já tá bem comprometido tá vendo ó, mas, furo, furo, furo mesmo, só ali atrás ó tá vendo ó, só ali e do lado de lá também deixa eu ver se consigo aumentar melhor, melhorar o brilho aqui pra vocês ó tá vendo ó, do lado de lá tem furo, do lado de cá tem furo mas o que interessa, o chassis, o chassis tá super íntegro né, não tem, não tô vendo nada de esquisito nele aqui até aquela preste da frente ali ó, que segundo o nosso amigo Tonela é uma parte bem preocupante, crucial dos Fusquinhas esse aqui parece né, na minha leiga opinião que não conheço nada, parece que é original do carro parece que nunca foi mexido e parece que não tem grandes oxidações né mas tem partes no carro que são refeitinhos já ó, o motor, ele acabou de ser refeito tá vendo aquela peça ali ó, aquela pecinha ali é nova não sei nem pra que que ela serve ó mas diz o antigo proprietário que a caixa de direção é nova eu não sei, não vi, mas o carro tá aqui é gostoso de andar certo, temos aqui ó, também, pneus verdes né que são pneus embolorados mas no mais é isso e qual que é a nossa pretensão aqui pra esse Fusquinha qual que é o projetinho, o que a gente pretende fazer não é promessa, não sei se a gente vai dar conta de fazer tudo mas a gente vai tentar fazer o que? primeiro passo primeira coisa já temos os dois assoalhos do carro e temos esse paralama então nós vamos trocar esse paralama, tirar esse e colocar um novo é... infelizmente não é original mas com certeza vai ser melhor do que o que tá aí e vamos tentar fazer um serviço à latonela aqui também que é o que? tirar esses forros aqui ó, tirar essas borrachas e ver se a gente não consegue trocar só o que tá zoado aqui entendeu? em vez de trocar, descabinar o carro, trocar tudo trocar só o que tá zoado por quê? se a gente pegar pra descabinar esse carro meu, vai ser interminável nunca mais acaba o serviço mas não, a gente quer dar um rolê com o carro certo? a gente quer passear com o carro a gente quer curtir o carrinho e se a gente não cuidar minimamente dele assim, a gente não dá um talento mínimo né sem grandes intervenções não vai acabar nunca o projeto quantos carros você já não viu que ele fica encostado jogado por anos né olha só aqui ó, o banquinho de trás rasgado esse aqui é o banco original mesmo ele tem até um tampão ali ó que tinha um som original há mil anos atrás aqui ó já tá bem menos pior né mas ainda assim tem um buraco aqui já então a gente vai só o que? tapar esses buracos pra poder dar um rolê com o carro com a família certo? a parte mecânica do carro funciona muito bem né vamos pegar e ligar ele aqui pra vocês verem olha só temos aqui a chavinha vamos conectá-la aqui opa, essa não é a chave a chave deve ser a outra não sei porque tem duas chaves mas carro nessa idade uma é pro porta-malas a outra é pra agnição enfim ó lá, girou carro deu a agnição aqui engatou ponto morto e pega de primeira que beleza professora eu gosto bastante desse painelzinho dele aqui é modelo nem antigo nem tão moderno né porta-luva cheia de tralha cinzeirinha ali cheia de tralha também é... o que mais? é isso né é basicamente isso a gente já deu uma mexidinha no ponto dele porque ele tinha um ponto tava só com dez graus de avanço inicial a gente colocou foi recomendado a quinze né a gente colocou dezoito porque ficou um pouco melhor o carro então assim deixamos o carro ficou bom mesmo com vinte e três graus de avanço só que com vinte e três graus de avanço inicial o carro não liga depois você dá na partida ele... porque a faixa dá quando o motor tá muito devagar a faixa dá quando o pistão ou não chegou ele tá muito em cima e aí ele não liga mas com dezoito graus ele liga pior do que com quinze que é o ideal mas andando ele fica um pouquinho melhor pouquinha coisa mas fica melhor tá com o carburadorzinho sujo nós vamos ter que limpar o carburador dele vamos ter que dar um talento no carburador dele mas é isso né não vai dar pra fazer o nosso excepcional 40100 porque demoraria uma eternidade pra que isso acontecesse mas é mas fora isso o carrinho é um carrinho bem divertido bem legal de andar certo vou tentar botar aqui a câmera e na rua e filmar pra vocês pelo menos o carro andando aí pra vocês terem uma ideia de como que é isso daqui fechou? então vamos lá dar um rolezinho vamos lá ligar primeiro voltou voltou aí ligou lá vai dar uma posiçãozinha dirigir ó é bem tranquilo bem gostoso a ré é do lado da segunda o câmbiozinho funciona contento tá fazendo barulho lá fora acho que o cinto caiu no buraco aqui ó olha lá o cinto caiu no buraco vou puxar o cinto pra fora vem pra dentro vem o cinto vamos tampar o buraco botar o tapete aqui se cair alguma coisa não cair direto no chão e vamos lá olha lá eu gosto bastante do volantezinho dele que é aqueles volantes fininho né de época esse aqui acho que é o volante bem originalzinho dele mesmo ou é um volantinho bem de época mesmo né ele é bem bem legalzinho fusquinha funciona bem ele como está com o carvadorzinho sujo ele funciona melhor se você der umas bombadas no acelerador se você segurar firme ele não anda tão bem então aqui ó ó acelerei tudo ele foi tá vendo mas às vezes se você der umas bombadinhas ele der umas falhas dar umas bombadinhas acelerador ó ele vai melhor certo ó lá fusquinha muito bom na bombadinha aqui ó os freios o carro pelo menos ele freia reto mas são freios do tambor né então não é um espetáculo vamos lá ó curtindo o carrinho e o gostoso é isso é andar devagarzinho é curtir o passeio esse é legal do fusquinha 1300 fechou? então vamos lá daqui a pouco a gente mostra mais dele a gente mostra o que é isso é incrível que é isso é incrível Tchau, tchau.